Música Como está? Eu quero falar como especialista sobre o perigo do sexo anal ou o perigo do coito anal, como queiram chamar é um vídeo extremamente importante eu sei que a maioria das pessoas vai ter talvez constrangimento em compartilhar mas para as pessoas que você tem intimidade, encaminhe esse vídeo eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista eu sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e antes de começar o vídeo eu quero te fazer um convite se inscreva no canal, faça parte do nosso planeta intestino é só clicar onde desinscrever-se e clicar no sininho que você vai ser avisado nós estamos com publicações atualizadas como essa lembrando que o canal não é meu, o canal é meu, o canal é seu é um canal apenas com comprovação científica aqui não tem achismos então o que você ouvir, você pode seguir e você pode compartilhar e se puderes também já fazer agora para não esquecer clica onde diz curtir vamos tentar dar um recorde de likes nesse vídeo porque é importantíssimo para o nosso canal o YouTube entrega para mais pessoas se você der o teu like eu estou finalizando aqui o sexto para o sétimo procedimento e eu não poderia deixar de falar essa semana sobre esse assunto sobre o perigo do sexo anal porque tem acontecido vários pacientes chegando com problemas independente se é homem ou mulheres se o sexo é heterossexual ou homossexual, isso não interessa com lesões no esfínter anal e isto independente de você achar certo, de eu achar certo, da tua crença ou da minha crença quem tem que falar sobre isso sou eu pessoal na verdade se você digitar no YouTube sexo anal e doutor Fernando Lemos ou coito anal e doutor Fernando Lemos vai ter talvez uns 3, 4, uns 5 vídeos eu não vou explicar tudo o que eu explico nesses vídeos eu quero mais falar nesse vídeo em relação a consequências de fazer o sexo anal de forma errada e equivocada o pessoal tem aparecido muito nessas últimas semanas muito em homens e mulheres lacerações do esfíncter anal o esfíncter anal nós temos dois o externo e o interno fico na parte finalzinha do intestino o esfíncter externo é o responsável, é voluntário quando você está com vontade de defecar e está em um local que não pode é ele que faz você segurar e o esfíncter interno é involuntário ele está sempre contraído ele só abre quando você defeca caso contrário, é um músculo extremamente potente é um músculo totalmente contraído só relaxa quando defeca então o primeiro conceito que você tem que entender que o ânus, que o reto, ele é um orifício fechado é diferente do sexo vaginal que é um orifício sene aberto e bem lubrificado o canal anal, o reto inferior ele é fechado, a porta está fechada e ele não tem lubrificação então para não acontecer uma laceração um corte, uma laceração tanto do esfíncter anal e externo como do interno você tem que fazer algumas medidas para evitar que isto ocorra pessoal, a primeira das dicas é o seguinte tem que usar o gel íntimo lubrificante à base de água tem acontecido nesses últimos meses muitas pessoas tendo laceração de esfíncter e usou um lubrificante à base de óleo ou à base de silicone aquilo que você toca e parece bem viscoso isso quando abre uma fissura anal quando abre um corte, quando abre uma laceração aquele óleo, ele fica no leito no local onde foi cortado e dificulta mais a cicatrização tendo mais chance de ter que acabar em cirurgia do que com tratamento clínico então muito cuidado com esses gels lubrificantes íntimos que tem aroma disso, aroma daquilo que é com silicone, que é bem espesso que isso aí não é interessante quem for praticar o coito anal, o sexo anal tem que ser com lubrificante à base de água é algo básico mas o pessoal tem feito muito, muito errado e tem chegado no meu consultório com lacerações grandes sangrando, com dor, muitas vezes até com incontinência fecal por uma laceração extensa do cinto então a primeira das dicas para evitar o perigo da laceração é a lubrificação e tem que lubrificar muito bem tanto o ânus quanto o pênis não adianta lubrificar só uma tem que ser as duas partes muito bem lubrificadas pessoal, e um outro tópico que eu quero falar para vocês que esse sim, é um tópico só de especialista eu já citei em outros vídeos mas eu tenho que citar quem tem que falar e orientar a população nós temos pessoas aqui dos cinco continentes sou eu porque independente, como eu já falei para você de você fazer ou não fazer tem muitas pessoas que fazem muitos casais que fazem e estão fazendo de forma errada e a pessoa que está sendo penetrada está tendo que procurar um especialista e muitas vezes acabar numa cirurgia por sangramento, por dor, por incontinência pessoal, a posição de começar o coito anal o sexo anal é deitado de lado o reto, eu gosto sempre de dizer que ele só tem nome de reto ele não é reto ele é angulado e se começar o coito anal na posição gênito peitoral usando o termo popular na posição de quatro vai estar totalmente errado porque o esfínter vai ficar para baixo e o pênis vai ficar para cima e isso aqui vai dar uma laceração tem que começar na posição de lado na verdade o pênis ereto ele tem que entrar em direção ao umbigo de quem está sendo penetrado para não acontecer uma laceração por causa do início errado da penetração depois que fez a penetração se for mudar de posição tudo bem mas inicialmente tem que ser uma posição de cúbito lateral deitado de lado é a posição mais segura para iniciar um coito anal pessoal, esse é um assunto extremamente íntimo é um assunto extremamente cheio de tabus que as pessoas estão buscando informações em mídias com pessoas que não são especialistas no assunto estão tendo orientações erradas nesse assunto e outro detalhe que eu vou passar para vocês como o ânus, canal anal ele é um orifício fechado antes de fazer a penetração tem que pegar o gel para o dedo e fazer uma manipulação por uns cinco segundos que isso aqui ajuda a dar uma primeira relaxada e isso aí é importantíssimo porque ajuda a dar uma dilatada antes da penetração peniana pessoal eu não posso deixar de dizer que eu não estou dizendo que tem que fazer o sexo anal ou é proibido fazer não estou dizendo isso a opção é sua da sua parceira ou do seu parceiro eu estou aqui dando diretrizes para evitar uma incomodação mais séria que acaba numa cirurgia ou muitas vezes acaba numa lesão às vezes irreversível que não tem como corrigir ou talvez corrigir apenas parcialmente eu não posso esquecer de dizer pessoal que às vezes eu esqueço nós temos uma página no Instagram que nós trazemos conteúdo totalmente diferente do que nós trazemos aqui no YouTube e a página é dr de doutor ponto fernando underline que é aquele tracinho embaixo lemos dr ponto fernando underline lemos e nós temos aquela marquinha do selo azul para você saber que é a nossa página oficial porque temos infelizmente mais de 70 páginas fakes do doutor fernando lemos então cuidado para não se inscrever na errada e aqui na descrição do vídeo embaixo do título se você abrir ali vai ter ali um link do telegram se você quiser seguir também no telegram nós temos um grupo que eu chamo grupo VIP que é totalmente gratuito se você quiser seguir também é um prazer mas principalmente no Instagram dr.fernando underline lemos abraço a todos e fiquem com Deus e fiquem com Deus